Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o planeta, o misericordioso. Mais uma vez eu venho aqui para apresentar para vocês um vídeo da minha série sobre os sunitas versus os shiitas. O que eles pensam e tal. Desta vez eu vim trazer para vocês uma comparação da crença desses dois. Isto tudo vem a surgir de forma que vem aparecendo na internet, nos outros vídeos sobre o assunto, muitas coisas relacionadas aos fatos sobre esses dois. E sempre tem muitas perguntas sobre os sunitas e os shiitas. Então como forma de mostrar o que cada um desses dois grupos pensam, o que shiitas e sunitas pensam sobre as suas crenças, qual a diferença entre as suas crenças, eu preparei esses slides, essas figuras, esses vídeos sobre uma comparação de crenças entre sunitas e shiitas, porque todas as pessoas que entram no Islã se deparam com esta pergunta. Qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre sunitas e shiitas e o que eu devo seguir? Então pensando nisso daí, tentando fazer ficar de uma forma mais sucinta, mais fácil de se entender, eu preparei estes slides para vocês aí, um pouquinho da diferença das crenças entre sunitas e shiitas, e não apenas dos fatos históricos, mas uma questão mesmo de crenças, quais as diferenças em questões de crenças entre sunitas e shiitas de uma forma geral. Sobre cada uma destas duas vertentes da religião islâmica, vamos voltar um pouquinho e vamos falar um pouquinho aí sobre a história de cada um deles, fazer aí uma relembrança daquilo que eu já falei, que é um pouco aí da história dos sunitas e dos shiitas, de forma bem geral, somente para compreender, para que nós não caiamos no erro de dizer, ah, mas os sunitas não acreditam na família do profeta, ou os shiitas são os únicos que acreditam nos imãos e etc. Vamos entender aí de forma bem sucinta e bem rápida um pouquinho da história. Vamos lembrar que, inicialmente, então, as palavras sunitas e shiitas, elas têm sua origem claramente vindos do árabe. A palavra sunita vem do árabe suna, que significa tradição, ou seja, os sunitas são aquelas pessoas que estão sempre buscando fazer as tradições do profeta, dos sahabas e dos familiares do profeta, os chamados ahlubbeit. Já os shiitas são aqueles que buscam sempre, vem do árabe shiit ali, e são aqueles que estão sempre buscando fazer o que a família do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, ensinou. Então, eles são os chamados partidários de ali, são aqueles que dizem seguir a ali, que era o primo e genro do profeta Muhammad, e aqueles que vieram depois, os seus filhos, que seriam os chamados imãs. Ali também era um imã, e os shiitas têm várias divisões. Você tem os shiitas dos doze, que são a maioria dos shiitas, que são os que estão no Irã hoje em dia. Você tem os shiitas haiditas, que são aqueles que estão no Iêmen, e não aceitam todos os doze imãs. Você tem os shiitas ismaelitas, que são aqueles shiitas que viveram aí no passado, no Império Fatimida, e não aceitam a linhagem dos doze imãs, aceitam uma outra linhagem, passando por outras pessoas, chegando até os dias de hoje. Eles também estão divididos aí também, entre outras seitas, como os daud-bora, os alevi-boras, entre tantas outras seitas, os drusos, como eu falei no vídeo anterior, e os shiitas gulates, que são aqueles shiitas exagerados, que atribuem divindade a algum determinado imã, que eles atribuem que algum imã é Deus, mas isso não é compartilhado por todos os shiitas, cada um desses é uma seita diferente. E aqui nós vamos falar dos shiitas dos doze, os chamados Ibn Arshariya, que é o maior dos shiitas, que são aqueles shiitas que estão no Irã. A título de conhecimento, a título de entendimento, nós podemos comparar os shiitas como sendo católicos, como os católicos cristãos, e os sunitas como sendo os protestantes. Mas em que sentido nós podemos dizer isso? Basicamente, nós temos a base, que são as tradições do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, os shiitas são aqueles que, depois, eles estão sempre tentando ir para frente, eles estão sempre colocando, aceitando coisas de outras regiões, na sua base doutrinária, eles aceitam partes da filosofia na sua base doutrinária, eles estão sempre tentando seguir em frente, ir para outros lugares e aceitar essas coisas de outros lugares. Já os sunitas, não. Os sunitas são sempre aqueles que estão tentando voltar para as tradições do profeta Muhammad. Eles viram que a religião acabou aceitando muita coisa que estava fora daquilo que o profeta Muhammad falava, e eles tentam retornar à base, eles tentam retornar àquilo que o profeta Muhammad falava, ou seja, necessariamente fazer uma reforma na religião, que a religião está muito perdida, e os sunitas fazem uma reforma na religião para voltar. Nesse sentido que, por isso, eu digo que, basicamente, podemos comparar os shiitas aos católicos e os sunitas aos protestantes quando se tange a cristianismo. E agora vamos entender um pouco das diferenças básicas entre eles, que foram as três coisas que eu vou citar para vocês. São as três diferenças básicas entre os shiitas e os sunitas, que estão no misticismo, na questão dos imames, e na questão do marge. São as três crenças básicas que eu vou citar hoje para vocês, vou fazer aqui um contexto para vocês, sobre a diferenciação do que shiitas e sunitas acreditam sobre esses três pontos. E vamos começar, então, pelo misticismo. De forma bem geral a se comentar, os muçulmanos shiitas são muito mais místicos do que os sunitas. Eles acreditam em crenças muito mais místicas do que os sunitas. Nós vamos ver isso daí, à medida que formos comentando sobre os imames e sobre o marge. Vocês vão conseguir notar que este misticismo é muito mais forte entre os shiitas do que entre os sunitas. Isso se deve muito ao fato de que os shiitas recebem muita influência dos sufis que viviam ali na região do Alto Turquestão do Norte, ali na região onde hoje seria o Turcomenistão, a parte ali oriental da Turquia, entre outros lugares ali naquela região. Tinha muitos sufis e os shiitas acabam recebendo muito desta influência. Já os muçulmanos sunitas, eles são, de forma geral, muito menos místicos. Ou seja, eles têm muito menos crenças místicas. Lógico, existem os sufis que surgiram de dentro do sunismo. Porém, de maneira geral, os sunitas são bem menos místicos do que os shiitas. Então, isso daí é uma diferença básica entre os shiitas e os sunitas de maneira bem geral. Mas vamos analisar, então, um pouquinho mais a fundo estas questões aí ao analisarmos a segunda das diferenças básicas entre eles, que é justamente a crença no imamato. O que vai diferenciar muito os shiitas dos sunitas é justamente a crença no imamato. Para os shiitas, os doze imames que vêm após o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam e o próprio profeta Muhammad e a sua filha, que se casa com Ali, todas essas pessoas são infalíveis. Ou seja, elas são livres de erros. Elas não cometem erros. Ou seja, essas pessoas, elas não vão cometer nenhum erro durante a sua vida. Elas são livres de qualquer tipo de erro. Isso vai fazer com que esses doze imames, se eles não têm erros, se eles não possuem erros, esses doze imames que são da família do profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam, eles, você pode também, através disto, já que assim eles estão num nível muito mais santo do que a gente, do que os outros seres humanos, nós podemos então, nós muçulmanos, poderíamos então pedirmos intercessão a eles perante Deus. Nós podemos pedir para que estas pessoas, para que estes humanos santos intercedam por nós perante Deus. Então fica aí uma imagem de xiitas fazendo aí suas súplicas aos imames, a um dos imames, para que eles intercedam junto a Deus. Vale lembrar claramente que para os xiitas, os imames, eles não estão mortos, eles estão vivos em algum lugar, eles não morreram de forma nenhuma, eles estão vivos em algum determinado lugar, e com isso eles estão muito próximos de Deus e eles podem levar estas nossas súplicas a Deus. Então, eles acabam intercedendo no lugar para que você possa chegar a Deus, perante as pessoas, para que as pessoas possam chegar a Deus, eles se intercedem pelos nossos pecados. Já os sunitas, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que sim, que houveram estes doze imames, mas que eles foram pessoas completamente normais, como qualquer outras, que tiveram erros, que eles erraram, e que eles não têm nenhum tipo de poder de intercessão, que nós devemos orar sempre apenas para Deus. Os sunitas, eles não acreditam que nós devemos pedir intercessão a alguém, nós devemos orar direto para nós, para com Deus. Vocês conseguem notar que, necessariamente, os sunitas, eles, digamos assim, os sunitas, eles acabam sendo, acabam levando em consideração muito mais a questão da história da religião islâmica para nós hoje em dia, trazendo exemplos para nós hoje em dia, do que os sunitas. Os sunitas se preocupam muito mais com o que nós somos agora, com o que nós devemos fazer agora perante Deus, com as nossas ações perante Deus, do que ficar se preocupando com aquelas pessoas que viveram no passado, e que fizeram os seus problemas, e que vão pagar esses pecados perante Deus. Os sunitas, eles se preocupam muito mais com o agora, com o que nós fazemos, do que com as pessoas do passado. Vamos à terceira das nossas diferenças básicas, que vai ser citada hoje, que é o Mardi, a crença no Mardi. Então, para os siítas, o Mardi, ele é o último dos imames, ele é o último descendente do profeta que veio para guiar a humanidade. Lembrando que a palavra Mardi, ela vem do árabe e significa guia. Então, o Mardi, ele é necessariamente o guia para toda a humanidade. Eles acreditam que o Mardi, ele está escondido, ele está oculto em algum lugar, e no final dos tempos, este Mardi, ele vai vir para liberar, depois da volta de Jesus, ele vai vir para liderar a comunidade muçulmana, e pelos dias de Páscoa, seguirão antes do dia do juízo final. Ou seja, o Mardi, ele tem este papel. Mas, além disto, eles acreditam que o Mardi, ele está oculto, mas ele está em todos os lugares, e ele está vendo tudo o que os muçulmanos fazem. Ele está anotando tudo o que esses muçulmanos fazem, e o Mardi, ele vai apresentar isto perante Deus. Então, o Mardi, ele é um ser invisível que está entre os seres humanos, e este Mardi, ele vai estar perante Deus, para que os muçulmanos depois se mostrem perante Deus. Então, o Mardi, ele está oculto entre a gente, mas, ao mesmo tempo, ele... Esta é a crença geral dos siítas quanto ao Mardi. Já os sunitas, eles acreditam também que virá o Mardi, mas eles não acreditam que o Mardi já nasceu, que este guia nasceu. E eles não acreditam nessas questões místicas de que o Mardi está entre todos, que ele está vigiando as pessoas. Eles acreditam que isto é apenas função de Deus. Apenas Deus é todo poderoso, apenas Deus que tem todas essas características divinas. Então, o Mardi, ele ainda virá no final dos tempos, junto com Jesus, para que ele ajude a humanidade a lutar contra o Daljal, contra o anticristo, e a humanidade possa prosperar aí nos seus vários anos de paz antes do dia do juízo final. Eu espero que vocês tenham gostado aí deste nosso vídeo. Ele foi um vídeo bem básico sobre a comparação de três doutrinas sunitas e siítas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam deste tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos com outras doutrinas que possam ser faladas aqui, comparadas aqui, que possam ser explicitadas aqui, deixe nos comentários. E se vocês gostam deste tipo de vídeo, coloque aí também o seu like, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas, com os seus amigos e tal. Muito obrigado por mais este vídeo aqui com vocês. Um assalamu, um aleikur, um matular, um abaracato, e até a próxima para todos vocês.